Muito bem, quem é aluno aqui do curso Empresa Online, quero deixar para você um rápido aviso. Alguns dos meus alunos tiveram um problema com relação a como se inscrever nos novos cursos aqui do curso Empresa Online. Basta quando você acessa o site, clicar em logar, vai aparecer um campo como esse, você vai clicar aqui em logar. Você vai se logar, vai ser direcionado para o teu perfil. Depois que você realizou a compra, no teu perfil você vai ter três cursos que são padrões que já vêm aqui no teu cadastro, certo? Então esses três cursos que são padrões são os três cursos que ficam já como se você estivesse matriculado de demonstração, certo? Então qualquer um desses cursos você pode assistir tranquilamente. Mas não são só esses três cursos que estão no plano. Então no plano, esses três cursos e todos os outros unicursos que estão disponíveis no site. Então, por exemplo, se eu quero a palestra do WhatsApp, então eu venho aqui, clico nessa área e clico em me inscrever agora. Quando eu clicar em me inscrever agora, essa matrícula vai ser concluída. O que aconteceu com as outras pessoas é que quando elas clicavam nessa área, elas eram direcionadas para a página de compra assim como eu fui agora. Por que o meu foi direcionado para a página de compra? Porque eu não estou com o plano premium. Se você não está com o plano premium e realizou o pagamento, você tem que vir e entrar em contato comigo. Se você já está com o plano premium, você não vai ser direcionado para essa área de pagamento assim como eu fui. Se você está sendo direcionado para essa área de pagamento, precisa entrar em contato comigo e a gente vai verificar o que aconteceu, tá bom? Mas nesse caso, como eu estou falando para você, como você já faz parte do plano premium, já tem o acesso. Então, você vai clicar no curso e quando você clicar em se inscrever, nesse caso aqui, eu já estou na titulada, então os cursos eles ficam, como eu sou o autor, os cursos ficam abertos todos para mim. Se eu apertar aqui, no meu perfil, clicar aqui no meu perfil, você vai ver que o curso que eu cliquei lá, Universidade de WordPress, ele já está aqui para mim. E o palestra do WhatsApp, ele também já está aqui para mim, porque eu sou o autor de todos esses cursos e todos eles já ficam matriculados aqui no meu perfil, tá bom? Então, estou só te mostrando para tirar essa dúvida que muita gente teve, que aparece três cursos aqui, aí como eu vou entrar em outros cursos? Basta clicar aqui em Minicurso e clicar em inscrever agora. Todos os cursos do site fazem parte do pacote que você realiza o pagamento no mês e os novos cursos também que serão publicados, tá bom? Esse aviso vai ficar disponível aí no site durante um tempo, para que todas as pessoas tenham o acesso. Se você tiver algum problema para entrar em contato, por favor, me envia um e-mail ou nas áreas aqui do site, aqui na Home, A gente tem um formulário de contato, aqui também na área de suporte, nós temos também um formulário de contato, nós temos também a homepage do Facebook e nós temos também o chat aqui nessa página, que também pode ser, sim, um e-mail de entrar em contato, você sempre fica verificando para saber quem está querendo entrar em contato, e também o chat aqui embaixo, você tem um plano diferente de informações e enviar para mim, certo? Eu estou disponível 100% para responder todas as suas dúvidas e conseguir aí te ajudar nesse processo de ensino, tá bom? O nosso projeto está caminhando, tá bem? Todo mês, sobre a nossa programação, né? Todo mês é publicado um novo minicurso, então, esse mês está sendo publicado um curso novo de como criar uma loja virtual com o Bix, uma ferramenta de criação de lojas virtuais. Estou também publicando novas aulas do Universidade Wordpress, certo? Que também, o curso de criação de site, mas esse curso é um curso contínuo, eu estou publicando diversas aulas sobre criação de site Wordpress, vai até a criação, e o próximo módulo que vai ser publicado vai ser sobre a criação de loja virtual com o Wordpress também, certo? Uma outra coisa que a gente vai ter aí, que eu estou investindo também para trazer, é o curso de segurança para o Wordpress, que serão publicados mais aulas, aqui eu dei alguma introdução, algumas informações, mas eu tenho muitos outros ainda preparados para publicar, tá bom? Então, são dois cursos que a gente está trabalhando. E mais um curso também que eu estou trabalhando, que é do curso de Photoshop Online, que é um editor online de imagens, eu já publiquei também algumas aulas a respeito, a introdução e a criação de banners, e nas próximas aulas eu vou falar para você aqui como é que você pode fazer para criar cartão de visita, entre outras informações relacionadas a esse tema, tá bom? Eu vou ficando por aqui nessa aula, se você tem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, no canal no YouTube, e aqui, no contato do chat, e-mail, no YouTube, no Facebook, estou aqui para ajudar, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, e até a próxima.